O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o Plural está no ar. Quando ligamos a TV ou abrimos o jornal, encontramos facilmente uma notícia que envolva a polícia. Isso se tornou comum nesses tempos em que a violência urbana ganha destaque em letras garrafais. Na época das manifestações, a atuação da polícia militar foi alvo de críticas e elogios. Nos últimos dias, o caso Amarildo e o da família de policiais mortos em São Paulo trouxeram à tona a reflexão sobre o trabalho de investigação da polícia civil. Alguns pontos voltam a ser discutidos, como da desmilitarização da polícia militar e a unificação das polícias. Recentemente, o povo clamou por mudanças em vários setores e serviços públicos. Mas e para a segurança pública? Qual seria a saída? A sociedade nunca teve tantos policiais e nunca foi tão violenta. O Plural de hoje fala sobre a credibilidade das corporações policiais e a desmilitarização da polícia militar. Sobre esse assunto, nós conversamos com o professor Pedro Baudet, sociólogo da UFPR, e a advogada e professora da UFPR também, Clara Maria Romã. Como esse debate começou nas ruas, nada mais justo que voltar para lá e ver qual é o sentimento da população em relação às corporações policiais e à segurança pública. Confira. Qual que é o sentimento que a senhora tem quando vê a polícia? Um sentimento bom, que eles vão executar os bandidos. O que mais que eles vão fazer? Medo. O policial, sempre que ele aborda alguém, ele nunca aborda sabendo que a gente é o trabalhador ou não, né? Ele aborda todos como se fossem todos ladrões. Até provar que não é ladrão, todos são ladrões, né? Não é porque alguns maus elementos existem na corporação que compromete toda a corporação. Tem tanto bandido que se veste de polícia, né? Então a gente não sabe se é ou não é, né? Então a gente fica assim meio desconfiado. Sinceramente, hoje, não muita segurança. É bom saber que tem, mas hoje não parece mais fazer tanto efeito quanto a gente via antigamente. Professor, a gente pode ver que algumas pessoas se sentem seguras, outras nem tanto. Para o senhor, qual que é o conceito de segurança pública? Então, a gente precisa entender que a noção de sentir-se seguro, ela está associada ao de sentir-se protegido. Na verdade, segurança e proteção, elas são quase que sinônimas nesse aspecto. A gente se sente seguro quando a gente se sente protegido, significa que a gente tem acesso a um conjunto de serviços públicos, saúde, educação. As ruas, elas pediram isso, né? Pediram melhoria dos serviços, pediram moralização da política, pediram o fim da corrupção. Então, isso é sentir-se, produzir condições para que se se sinta seguro e se sinta protegido. O que acontece em sociedades onde há enorme desigualdade, onde se mantém historicamente os privilégios de alguns? Eu preciso, como não há proteção para todos, como não há proteção de bem-estar, aí se invoca exatamente a polícia. E aí o responsável pela proteção em segurança fica sendo exclusivamente da polícia. E aí nós temos um terrível e grave erro, do qual, inclusive, as instituições policiais acabam, em certa medida, se tornando alvo, porque não cabe a elas fazer segurança e proteção que a sociedade como um todo deveria fazer. Esse é um ponto. O ponto seguinte é que as nossas polícias, para manter os privilégios de quem manda no Brasil há muito tempo, elas fazem o que elas são ensinadas para fazer. São violentas, investem pouco na inteligência e por aí afora. Professora, só no ano passado, 50 bilhões de reais foram investidos em segurança no Brasil. Por que a gente ainda tem a sensação de não estarmos seguros o suficiente? Bom, como o professor Pedro mencionou, esse investimento em segurança pública se restringe a aumentar, principalmente, a polícia, o contingente policial e muito pouco investimento social. Na verdade, o que vai diminuir a criminalidade, o que vai diminuir a violência é justamente o investimento social no sentido de uma melhora no ensino, na educação, na saúde, que é exatamente isso que as pessoas foram às ruas reivindicar e não necessariamente nesse aumento da força, da força policial. E o investimento, me parece que tem sido justamente nesse ponto e também não é um investimento que é feito de maneira adequada, ou seja, naquilo que realmente interessa. Você aumenta a força policial, mas também não investe no preparo desses policiais ou na modificação da forma de preparar esses policiais. Então, é isso que acaba acontecendo. Entendi. E na sua opinião, professor? Então, eu acho que o que nós temos é uma mudança, sempre pensamos de forma quantitativa. A gente não consegue pensar, enquanto sociedade e governo, de forma qualitativa. Então, o que adianta se colocar um conjunto de recursos, mesmo quando aplicado somente nas polícias, em uma estrutura que é arcaica? Porque foi um dos serviços que não se modernizou, porque se modernizaram muitas coisas na cidade brasileira, algumas outras nem tanto. Entre aquelas que menos se modernizaram, estavam aí, estão aí as forças policiais. O sistema de justiça criminal como um todo, mas estamos falando de polícia, então a polícia também entra nessa questão. É fundamental que a gente entenda que no caso da manifestação das ruas, elas não começaram criticando a polícia ou a violência policial. Foi uma pauta inserida depois, na medida em que a intervenção policial foi feita de forma tão truculenta que acabou inserindo como quinto ponto da pauta das ruas a desmilitarização das polícias. Professora, uma pesquisa recente do Ibope apontou que a credibilidade das polícias caiu 11% depois das manifestações, nesse período mais recente agora. Como que a senhora enxerga isso? Bom, eu acredito que talvez pela primeira vez a classe média que tem aí das ruas sentiu essa violência policial. Até então essa violência, ela se restringia às favelas, aos lugares mais pobres, em que a polícia, numa certa invisibilidade, acabava promovendo essa violência, sob o pretexto de estar combatendo a criminalidade, mas nesse momento ela usa essa truculência nas ruas e atinge também a classe média que está reivindicando. Aí, lógico, essa opinião da classe média acaba fazendo a diferença e baixando a credibilidade da polícia, porque ninguém vai à favela perguntar o que as pessoas lá pensam da polícia e se perguntam, obviamente, aquelas pessoas não respondem, muitas vezes amedrontadas, muitas vezes com medo da represália. Então, agora, foi perguntada a classe média e ela sofreu essa violência. Então, ela responde aí com descrédito em relação à polícia. E a entrada dessa classe média nesse debate sobre a polícia militar ou até na reprovação de algumas atuações, faz com que novos debates surjam sobre isso? Sim, de alguma maneira, sim. Lógico que não sei se esse debate vai produzir o efeito esperado. Não sei se realmente esse debate é capaz de modificar a estrutura policial. Mas as pessoas, pelo menos, estão pela primeira vez questionando essas práticas truculentas. Porque até então, o que eu via muitas vezes era a opinião de que a polícia deveria ser violenta, porque essa é a única forma de combater a criminalidade, combater os bandidos, aqueles que nos ameaçam, aqueles que roubam as nossas casas, etc. Então, o traficante, toda essa visão que se tinha da polícia foi modificada. Isso permite um certo questionamento, mas até isso surtir o efeito esperado, acho que é muito difícil. Acho que essa mudança demora um certo tempo. Na sua opinião, leva bastante tempo? E ponderando, 11% em relação a quê? Porque os níveis já eram muito baixos. Os níveis de confiança da polícia, sempre, todas as pesquisas foram em torno de 30%. Quer dizer, se caiu para 11%, esse é um dado que precisa, a gente não sabe. Precisaria ser entendido dessa perspectiva. Caiu de quanto para quanto? Mas, enfim, 11% é cair, sei lá de onde para onde, é sempre um índice muito alto de queda. E se ajuda o debate. Você mesmo, né, ministro, disse que a polícia foi convidada para estar aqui. Então, é um momento em que as forças policiais, a polícia militar em particular, assumem a postura nada a declarar, como dizia o ministro da ditadura Armando Falcão. É um momento em que o debate público está posto, as instituições foram, isso é bom que se diga, porque senão as pessoas vão dizer que houve uma, que não foram convidados, etc. Foram convidados mais de uma vez e não vieram. Então, você veja, nesse aspecto, a instituição se mostra insensível ao debate. Ao contrário, tem recuado de vários fóruns onde isso pode ser debatido. Eu não acredito, Vinícius, que haja uma mudança por cima. Quer dizer, que os estados e os governos queiram desmilitarizar e unificar as polícias. Um motivo é de ordem econômica. O policial militar é um trabalhador de segunda categoria, segunda classe. Então, ele não pode fazer greve, ele não pode se organizar, ele não pode reclamar. Isso, claro, reflete a relação que ele tem com a população na rua. Então, é necessário que se faça esse primeiro ajuste. E os governos não querem isso. O segundo é o poderosíssimo lobby dos oficiais, para que essa realidade também não mude. As ruas gritando juntamente com... Ah, sim, e o atual governo federal, enquanto não era governo, dizia na sua porta, peguem lá o que o PT dizia há muitos anos atrás. Dizia que desmilitarizaria e unificaria. Nesse momento, nesse momento, não. Se assumiu o governo e o que se pensou e o que se passou a fazer foi só... Não se desconstitucionalizou. Diz que é difícil fazer isso. Ora, mexem na previdência. Mexem em tudo o que querem, porque o governo tem maioria no Congresso. Não dá para mexer no artigo 144 da Constituição Federal? Então, me parece que sem a força e o debate da mídia, a força das ruas, um debate público, ainda que sem a presença dos interessados, e era interessante ouvir, por exemplo, a Associação dos Praças e Sargentos, para saber o que eles têm a dizer, se houver pressão, eu espero que talvez algum dia a gente ainda consiga ver alguma mudança. Caso contrário, os governos e o Estado continuarão, me parece, que mantendo a atual situação. Sim. Muitas pessoas afirmam que cada sociedade produz a polícia que precisa ou que tem. No caso do Brasil, qual seria a nossa sociedade que estaria produzindo essa polícia, esse policiamento? Professora. Bom, de certa maneira, essa afirmação fez sentido, ou seja, a polícia atua tendo em vista todo esse clamor social. Nós podemos perceber que a população, ao se sentir insegura também, esse medo muito manipulado pela mídia, esse medo também, de uma forma bastante arquitetada, ele é manipulado para manter o status quo, ou seja, aqueles que exercem poder, é interessante que as pessoas se sintam ameaçadas, tenham medo. E aí, obviamente, em não se sentindo protegida, em tendo medo, e lógico, manipuladas no sentido de pensar que esse medo decorre de um aumento absurdo da criminalidade, que o único foco desse medo é realmente o crime, elas acabam reivindicando uma polícia que atue de forma a exterminar da maneira mais rápida possível e eficiente esse medo. Então, qual é essa polícia? Essa polícia que age de maneira violenta, de maneira agressiva, que não pergunta, que simplesmente coloca o pé na porta, entra, prende todo mundo. Então, as pessoas, de certa maneira, se sentem seguras com essa polícia violenta. Lógico que isso tudo decorre de uma manipulação. Não podemos dizer que a insegurança é algo que corresponde a esse aumento da criminalidade ou coisa que vale. Na verdade, a insegurança justamente vem de um individualismo também exacerbado da nossa sociedade, que cada vez mais vive isolada, não se comunica, é uma sociedade que as pessoas tentam garantir a própria sobrevivência. Então, aí tudo é motivo, ou seja, qualquer notícia de crime, etc., causa uma insegurança. Então, essas pessoas realmente não se sentem protegidas. E reivindicam a polícia violenta. Se a gente tem uma sociedade que começa a olhar para o lado, começa a olhar a desigualdade, reivindicam o investimento social do Estado, como agora parece que, de uma hora para outra, as pessoas acordaram, certamente essa polícia vai mudar. Ou seja, a polícia que vai se buscar é uma polícia muito mais humana ou humana, como a gente falava aqui, se é que essa polícia foi humana, foi cidadã, mas aí a gente vai ter uma outra polícia. Então, essa insegurança, ela é manipulada e as pessoas aí reivindicam cada vez mais uma polícia violenta. Tá ok. Já a gente volta a conversar sobre isso. Plural faz uma pausa rápida e já voltamos para falar sobre a segurança pública e a Constituição Federal. Não saia daí! Desde as capitanias hereditárias, no Império, na República, a história das nossas Forças Armadas se confunde com a história do nosso país. As ditaduras pelas quais passamos deixam essa relação muito clara. Para muitas pessoas, os métodos utilizados pela ditadura militar continuam presentes no nosso cotidiano. Sobre esse assunto, eu conversei com a advogada e professora de Direito da UFPR, Priscila Plachassá. Ela estudou a relação entre a polícia e o Estado Democrático de Direito. Confira. A gente mata muito mais no Brasil numa semana do que durante todo o regime militar. É fácil comprovar isso em números. Em 2010, 750 pessoas foram assassinadas por semana no Brasil. Duas vezes mais que os 380 mortos e desaparecidos políticos durante as três décadas de ditadura. Nós fizemos uma aparente transição democrática. Saímos do poder dos militares, mas caímos na mão dos civis. E com toda a ingerência política, eleitoral e econômica que esse poder faz por meio das polícias. Priscila aponta que a presença das forças policiais em território brasileiro não é recente. A ditadura militar é emblemática porque nós tínhamos, de fato, e de direito, se a gente puder dizer assim, os militares no poder. O fato é que essa característica de beligerância, de militarismo, de recurso a esse modelo imperial romano, que é praticamente o que a gente tem em relação às polícias militares, é muito mais antigo. Com a redemocratização do Brasil, na década de 80, novas diretrizes para a segurança pública foram inseridas na Constituição, no capítulo 3º do artigo 144. De acordo com o documento, a Polícia Federal cabe a apuração de infrações penais contra a ordem política e social, a repressão e a prevenção ao tráfico de drogas e ao contrabando, e a função de polícia judiciária da União, dentre outros. Já para a Polícia Civil, fica reservada a função de apurar as infrações penais, exceto as militares. A Polícia Militar é encarregada do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública. Para Priscila, as funções de cada órgão estão claras no documento. Mas ainda existem brechas. Ele vai abrir a possibilidade da chamada Força Nacional de Segurança. Então, é o Estado Democrático de Direito dizendo o seguinte, é possível fazer segurança pública, que é um conceito extremamente complexo, vendido pelo texto constitucional como se fosse um direito. Eu tenho direito a ter segurança pública, como se eu dissesse, eu quero o meu capitão nascimento, isso é muito complicado, mas é alguma coisa que diz o seguinte, vamos colocar o Exército nas ruas. Que Estado Democrático de Direito é esse? Professora, que Estado Democrático de Direito é esse? Bom, é um Estado complexo. Ao meu ver, nós estamos ainda muito longe da concretização de um Estado Democrático de Direito. Não só por esse aspecto da polícia, mas por muitos outros aspectos. Evidentemente que a ideia de que a segurança pública é um direito pode levar, como a professora Priscila falou, àquela ideia de que eu tenho direito a essa polícia, que essa polícia atenda meus anseios pessoais, ou seja, eu preciso de uma segurança própria, uma polícia que me traga essa segurança pessoal, é possível pensar isso, mas também é possível pensar não só como um direito subjetivo, mas como um direito coletivo de todos se sentirem protegidos. Aí também depende muito da interpretação que se faz. A nossa Constituição, apesar de todo o discurso, dizendo que ela é muito democrática, é uma Constituição que no seu texto, dentre os direitos e as garantias fundamentais, prevê tanto o direito à presunção de inocência durante o processamento de um caso, como prevê também a prisão durante o processo. Ou seja, é possível prender a pessoa ainda quando ela não foi condenada, ou seja, não foi considerada culpada definitivamente? É. A nossa Constituição, ela é contraditória. Ela não é, na verdade, ela não figura como um texto claríssimo. A questão é como se interpreta essa Constituição. E aí vai depender muito do que é? Vai depender muito do poder judiciário, das instituições, e isso, obviamente, está ligado à própria sociedade. Ou seja, que sociedade é essa? Que sociedade elege essas pessoas? Que sociedade reivindica um poder judiciário menos elitizado, etc.? Tem tudo isso. Então, é uma questão muito mais complexa do que dizer, ah, o direito à segurança pública especificamente está ligado a essa ideia, eu quero meu capitão nascimento. Depende muito da interpretação que se faz, mas essa é realmente uma interpretação possível. Professor, será que todas as pessoas pensam em reivindicar seu capitão nascimento, ou existem algumas pessoas que pensam diferente? Aquela senhorinha ali, ela é o capitão nascimento, né? Porque ela falou, a polícia é boa porque vai executar as pessoas, vai executar os bandidos. Ah, entrevista, a enquete, né? Do primeiro bloco. Então, sim, há essa demanda, até que a pessoa, e isso tem sido relativamente comum nesse encontro, que a professora Clara chamou a atenção, entre as classes médias e a polícia, quando o cacete quebrou em cima da classe média. Aí as pessoas gritaram. Então, as pessoas querem esse tratamento, mas assim, comigo não. Então, vale para o outro, que eu, por conta também de toda aquela reflexão que a professora Clara fez a respeito do medo, da manipulação midiática, faz com que as pessoas demandem, sim, muita violência, demandem um tratamento como este, é boa porque vai executar os bandidos. E aí, só uma questão, não, me parece que o artigo, o capítulo 144 da Constituição Federal, ela claramente não defende a sociedade. Ela é um capítulo onde fica, no meu entendimento, não sei o que a professora Clara acha, mas de que é a defesa do Estado. E aí a polícia entra como defesa do Estado e dos interesses do Estado. Não é uma polícia feita, segundo aquele artigo, para defender a sociedade. Mas quando a Constituição coloca como direito do cidadão, não existe aí uma incongruência? Não, me parece que é tão somente um uso que pode ser interpretado, mais uma vez, com a professora Clarice, de todas as maneiras possíveis. Que direito é esse? Por exemplo, a Constituição insere manutenção da ordem. De que ordem nós estamos falando? Porque a ordem que eu entendo como ordem, ela é constituída por e pelo conflito. As Forças Armadas, elas são aversas na noção de conflito. Aliás, a relação hierárquica, ela não permite que o conflito se manifeste. Nesse aspecto, veja, não só a Força Nacional de Segurança Pública, essa que foi criada recentemente, recentemente, não nos últimos anos, que é uma PM federal, é isso? Uma PM que atua federalmente. Mas as PMs são forças auxiliárias do Exército, das Forças Armadas. Então, elas podem, em uma situação qualquer, serem acionadas desta forma. Isso é muito perigo. Isso é um risco à democracia. Isso é um risco à possibilidade de se fazer policiamento cidadão, policiamento humano, que, segundo o meu entendimento, são coisas que não existem. Existiram tentativas, existem tentativas que, a não ser momentos muito localizados, todas elas foram frustradas. Professora, colocar a segurança pública como dever e direito, é um pouco confuso? A gente pode dizer que é confuso ou não? Isso não causa confusão para a população, para o cidadão? Não, acredito que isso, é como eu mencionei, não é o texto aí que vai determinar algum tipo de medida, uma atuação mais violenta da polícia, é a interpretação que se faz disso. Ah, é um direito, como eu disse, se você interpreta que é um direito de defesa do seu patrimônio pessoal, aí você vai ter uma polícia altamente repressiva, violenta, que vai combater aquele que atenta contra o seu patrimônio pessoal. Se você entende que é um dever do Estado, mas no sentido de garantir a segurança dos cidadãos, ou seja, garantir, ou seja, é um dever do Estado, mas para garantir um direito do cidadão, aí você tem uma outra interpretação. Por isso que não é possível, nesse momento, se fixar no texto da lei, porque isso tudo é muito manipulado. Quem é da área jurídica sabe como as coisas funcionam. Então, vai depender muito mais da atuação, de como os poderes públicos vão interpretar isso e como isso vai determinar a sua atuação, também como a sociedade interpreta isso e como ela vai reivindicar a atuação dos poderes públicos do que propriamente o texto da lei. Parece que isso é menor, é menor porque, como eu disse, a nossa Constituição é democrática, foi feita no momento de reabertura política, tudo muito lindo, maravilhoso, mas se a gente for ler o texto constitucional, nós sempre levamos alguns sustos, porque ela em determinados momentos remonta muito a essa época anterior de repressão política, etc. Então, dá para dizer que ela é altamente democrática. Como eu disse, o Estado democrático de direito, eu não consigo ver efetivado, não consigo mesmo. Quando falta esse mínimo para a população, ou seja, falta investimento social, falta saúde, falta educação, que Estado democrático de direito é esse? Que democracia se tem com pessoas passando fome, com tamanha desigualdade social? Nunca. É a democracia que aí se faz tão somente de forma representativa e formal e as ruas fazem o quê? Vocês não me representam. Esse cenário é que produz essa ideia de que nós não somos representados porque se dá num grau de formalização, num formalismo tão grande que faz com que as pessoas, mesmo que tenham votado, etc., isso é fundamental. Partido, eleição, não. Por favor, isso tudo é absolutamente fundamental. Mas, quando esse sistema atua de maneira formal, nós temos aí uma crise de representação que algumas pessoas veem como uma espécie de patologia e outras veem como uma espécie de clamor ou como a busca da saúde. Eu entendo como o segundo ponto. No começo do programa, eu citei que quando a gente abre um jornal ou liga a TV, a gente facilmente encontra alguma coisa relacionada à polícia. Como que vocês enxergam a cobertura da mídia em relação à nossa segurança pública? Como que vocês estão enxergando a atual cobertura? Professora? Acho que, muitas vezes, ela é bem contraditória. Se, por um lado, mostra essa truculência da polícia, se faz todo um carnaval em cima do caso Amarildo, se faz todo um carnaval em cima de determinados casos, no caso Tainá, a questão da tortura, etc. Por outro lado, se ignora aquilo que acontece no dia a dia. A gente sabe que a tortura que aconteceu no caso Tainá, isso é diário, constante, no ambiente das delegacias de polícia. E, no caso Amarildo, nós também sabemos que aquilo é algo corriqueiro. Mas, assim, de uma hora para outra, resolveu se cobrir em detalhes essas questões e se formar a opinião pública contra a polícia. Então, o meu questionamento é sempre por que em determinados momentos, por que isso não se faz sempre presente? Até porque esse controle que a mídia poderia fazer seria muito interessante, muito importante até para mudar a opinião das pessoas a respeito de que polícia elas querem. Mas, normalmente, não é assim que funciona. São determinados casos emblemáticos e que todo mundo resolve se indignar apenas por aquelas questões, sendo que isso é corriqueiro. Isso é no dia a dia. Nós que atuamos nessa área sabemos disso. Então, é, na verdade, uma cobertura da mídia e uma exploração bastante contraditória, me parece. Na sua opinião, professor Pedro? Eu concordo com tudo que a professora Clara disse com um complemento. Há, claro, uma mídia que tenta fazer um tratamento mais sério, não é isso? Então, há reportagens que são muito boas, etc. Uma grande parte dela fica nessa esfera que a professora Clara chamou a atenção e uma outra é... Eu me pergunto como que é possível se permitir que se faça isso. Porque aí é a junção do sensacionalismo associado a interesses políticos e a interesses econômicos de conseguir grana, recurso, etc. E aí se produz um jornalismo que aumenta o medo. Enfim, há um tipo de jornalismo que lida com segurança e violência que são verdadeiros mercadores do medo. E com isso, são as pessoas que dizem quase que de forma direta a tortura vale, o extermínio vale, a polícia está certa ao ser violenta. Isso aconteceu até que um dia um jornalista que era, que defendia isso, viu um dos seus pares apanhar. Aí ele mudou muito rapidamente, chiou, chiou, chiou. Eu não sei como é que as coisas foram resolvidas, mas ali ele chiou. Porque alguém da equipe dele apanhou. Então, há um submundo da mídia que é lastimado. Tá ok, a gente já volta a conversar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a desmilitarização da polícia militar. A gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí A atuação de alguns policiais recentemente fez ressurgir o debate sobre a desmilitarização da polícia militar. Ela prevê o fim da PM e a unificação entre as polícias. Duas PECs tramitam no Congresso sobre esse assunto. E o Conselho de Direitos Humanos da ONU já pediu para que o Brasil trabalhe para extinguir a polícia militar. Entre os setores que encabeçam esse debate estão as organizações de defesa dos direitos humanos. Confira na reportagem de Lara Madeira a conversa que ela teve com o Tiago Bagatim, integrante do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos do Paraná. Acompanhe. Se a gente quiser de fato resolver o problema, a gente vai ter que encarar o problema de frente e não só tapar o sol com a peneira. Essa é a opinião de Tiago Bagatim, psicólogo e integrante do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, sobre a atual postura da polícia no Brasil. Para ele, os problemas com o excesso de violência e o abuso de autoridade, vistos durante as manifestações, já acontecem há muito tempo, principalmente nas periferias das cidades. Esses policiais hoje são, infelizmente, treinados para a guerra. Eles saem para a rua como se eles tivessem que ir para a guerra, combater um suposto inimigo. E esse inimigo não existe. Então eles começam a identificar os inimigos onde não existe inimigo. E a partir, infelizmente, de estereótipo. Onde está localizada a violência, principalmente, é na periferia, a classe baixa, são os negros, normalmente jovens. Então você começa a buscar um inimigo que não existe dentro de estereótipos. O problema da segurança pública e da violência urbana não vem só de questões relacionadas à polícia. Para Tiago, é preciso repensar questões como a redistribuição de renda e as condições de vida de grande parcela da população. A desmilitarização, nesse caso, seria apenas um primeiro passo. A desmilitarização é um repensar a questão da segurança pública. A partir da desmilitarização, a gente vai começar a pensar sobre o que, de fato, causa a violência. Quais são os fatores que levam grupos determinados a cometerem crimes, o que está dentro, o que está na mediação das relações entre as pessoas. Então são elementos que estão para além da própria desmilitarização. A desmilitarização é o questionamento de uma visão de segurança pública baseada na repressão. O que é comum hoje são ações pontuais com relação à segurança pública, como implementar postos policiais nos bairros mais violentos. É o que acontece no caso das chamadas polícias comunitárias ou unidades de polícia pacificadora. Para o psicólogo, a melhor solução seria implementar também políticas públicas que ajudem no desenvolvimento humano destes locais. A presença do Estado na periferia não pode se dar somente a partir de um aparelho repressivo do Estado. O Estado precisa estar presente na periferia a partir das condições mínimas de sobrevivência da população. Direito à moradia, direito à saúde, educação. O psicólogo ressalta que a tentativa de resolver problemas isolados, como no caso da maioridade penal, não é eficaz. Ao eleger um único foco, fica mais difícil contextualizar os problemas. A desmilitarização também não pode ser um bode expiatório. Só dizer que vai desmilitarizar a polícia militar não pode ser uma máxima para esconder o problema de fundo. Eu acho que a gente tem que desmilitarizar, não tenho dúvida disso. Acho que é um avanço esse debate. Mas a desmilitarização não pode ser somente uma mudança legal. Ela tem que ser uma mudança de postura. Ela tem que ser um repensar a segurança e a violência na sociedade capitalista. Professora, por que desmilitarizar seria um primeiro passo para o problema ser resolvido? Bom, a desmilitarização passaria inicialmente por quebrar aqueles princípios que regem a esfera militar, que seria a hierarquia disciplina. Ou seja, acabar com aquela obediência cega no primeiro momento, com uma atuação praticamente como se fosse uma máquina. Isso tudo em tese acabaria. Só que acabaria no nível institucional. Agora, será que isso acabaria de uma hora para outra na atuação daqueles policiais que foram formados dentro dessa lógica? Essa é uma grande questão que eu sempre me coloco. Será que bastaria desmilitarizar e simplesmente esperar que esses policiais passassem a agir de outra forma? Não, obviamente que eles teriam que passar por um novo treinamento, assimilar esse novo treinamento. Ou seja, isso demandaria muitos recursos. Então, você teria que ter um investimento na polícia para unificar essa polícia, para treiná-la dentro de uma nova perspectiva, de uma nova lógica. Aí a gente poderia ter uma mudança. Ainda assim é muito complicado, ou seja, porque dependeria da mudança de cultura daquele policial que está ali e de todos aqueles que, de alguma maneira, estão no controle dessa instituição. Então, é algo que não ocorre do dia para a noite. Demandaria um certo tempo. E a gente também não está falando aí de um elemento que, para mim, é estranhíssimo e que eu, sinceramente, ainda não compreendi o seu funcionamento, que é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, a impressão que eu tenho, é que eles tendem a uma atuação militarizada cada vez mais, mas eles não têm esse status, ou seja, não têm essa previsão. Então, eu até hoje não entendi qual deve ser a atuação dessa Guarda Municipal. E ela está passando meio despercebida nesse debate. E eu acho que deve ser atentado para isso também. Professor? Então, eu acho que o entrevistado colocou bem essa ideia de que talvez a desmilitarização seja um mote para pensar a reestruturação das polícias. Mas que, de fato, não dá para ficar só nela pelos motivos que a professora Clara falou e aprofundando coisas do tipo, por que que precisamos dessa... Porque qualquer instituição, a nossa, aqui na TV, a Federal, qualquer lugar, tem hierarquia e disciplina, isso faz parte dos processos de organização social. Por que que ela precisa ser militar? Aí é outra coisa. Outra questão. Dizem que precisam de organização militar para comandar a tropa, para que a tropa obedeça. Eu tenho feito uma pergunta a mim mesmo e a muitos colegas e mesmo a muitos policiais. O que está acontecendo, então? Quer dizer, se precisa de militarismo para comandar a tropa, a tropa na ponta está sendo violenta e não são poucos os casos de corrupção. Isso é o quê? Ela não está obedecendo ou ela está sendo comandada? Uma coisa ou outra, mas se foi... Uma coisa ou outra, mas se foi o... Se não está obedecendo a ordem, a cadeia de comandos, ela serve para quê? Ela serve para essa obediência cega que, para muitos policiais, é quase que uma espécie de assédio moral cotidiano. Eu digo que os policiais das categorias de base. Então, sim, é necessário que nós tenhamos uma espécie de... O Luiz Eduardo Soares tem falado em refundação das polícias para que elas possam ser desmilitarizadas. Isso, por favor, não significa contradisciplina. Não, significa tratar os policiais de base como trabalhadores, que a disciplina sirva efetivamente para organizar e não para produzir sentimento de que as pessoas estão sendo assediadas moralmente. E aí, nesse cenário, é fundamental que a gente pense outros casos. Então, as pessoas têm dito que, vejam, na França, a gendarmeria é militar. Os carabinieri na Itália são militar. Eles têm uma indumentária militar, têm uma disciplina que, em alguns momentos, se aproxima, mas lá eles têm direito. Lá não existe tribunal de exceção, como os tribunais militares, que, aliás, são muito eficazes para punir os praças e nada eficazes para punir os oficiais. Então, é necessário, você observe que é necessário algo que, inclusive, ao mexer com a organização policial, passe a tratar os trabalhadores da base, os policiais, sejam eles civis, mas principalmente os militares, como cidadãos deveriam ser. E como trabalhadores com direitos, como todos nós gostaríamos de ser. Então, eu acho que a ideia é essa. A desmilitarização é morte. Nós discutimos coisas mais profundas. Entendi. Eu só gostaria de lembrar para o pessoal que está em casa que a gente entrou em contato com a polícia militar para que alguém viesse aqui para o estúdio conversar com a gente, só que a gente não obteve nenhuma resposta. Só gostaria de lembrar esse ponto. E agora, eu gostaria de conversar com vocês sobre o ciclo da polícia, o ciclo completo, que eles chamam de ciclo completo. Em alguns países, a mesma polícia que faz a patrulha, que faz as abordagens, um dia também vai investigar. Aqui no Brasil, a unificação da polícia militar com a polícia civil permitiria isso. Quais são as vantagens ou as desvantagens disso para o Brasil, professora? Isso vai depender muito de como vai acontecer isso na prática, se chegar a acontecer. Lógico, a ideia aí é você não ter mais essa diferenciação, ter uma polícia unificada, que passa por tudo isso, também passa pela polícia científica, ou seja, essa polícia que faz a perícia, que produz a prova, etc. Então, isso poderia ser mais eficaz, ou seja, o policial teria o conhecimento do todo, porque não raro a gente tem a atuação da polícia militar e da polícia civil de maneira completamente compartimentalizada. São polícias que não se comunicam e, inclusive, têm discursos completamente diferentes. Quanto a polícia militar tem, às vezes, um discurso, inclusive, pedagógico, nós vamos educar a população, nós vamos formar cidadãos melhores, não sei o quê. um ambiente melhor, a polícia civil tem um outro discurso, que é justamente o discurso de acabar com o crime, ou seja, a partir da produção de provas, a partir da apuração dos delitos, a partir... Então, assim, são discursos diferentes e esses discursos deveriam, em algum momento, se comunicar, ou seja, deveria existir um diálogo e não há. Há uma compartimentalização e a polícia militar que teria essa função de evitar o crime atua separadamente da polícia que vai, justamente, uma vez ocorrendo esse crime, fazer a sua apuração. Então, são discursos compartimentalizados. E daí, para nem falar da compartimentalização do discurso do Poder Judiciário, que vem lá na outra ponta, ou seja, aquele que vai processar os casos e daí a gente percebe que é um discurso, não, nós temos que... a prática é muito diferente, mas o discurso é, nós temos que efetivar os direitos processuais, aí a pessoa ganha um outro status, a pessoa que está sendo... que é suspeita da prática de um crime, ela ganha um outro status, um outro tratamento, como se fosse uma outra pessoa. É muito estranho, porque você tem aquela pessoa que, pela polícia militar, num primeiro momento, ela é tratada como perigosa, porque ela assume um estereótipo, que é o estereótipo que ronda aí a mídia, a sociedade, que é aquele estereótipo do bandido. Então, ela, de alguma maneira, ela atua de forma a ameaçar esse... Ou seja, ela vai atrás desse tipo perigoso, ela tenta proteger a sociedade. Aí você tem esse sujeito, passa por um segundo estágio, quando ele é visto como suspeito da prática de um crime, ele passa pela polícia civil. Lá na polícia civil, no momento da apuração do delito, ele não tem seus direitos garantidos, porque ele não tem o direito ao advogado, ele não tem o direito a um acompanhamento jurídico. Ninguém sabe o que acontece dentro de uma delegacia, porque tudo acontece sem nenhuma fiscalização. E daí, esse mesmo suspeito, é exatamente a mesma pessoa, vai para o Poder Judiciário e daí, em tese, ganha o status de um sujeito de direitos, que passa a ter direito ao advogado. Mas que advogado é esse? Que a gente não tem nem defensoria pública estruturada. A nossa defensoria pública não conseguiu. E daí, esse sujeito que vai condenado e vai para a execução penal. Daí, lá na execução penal, é aquele sujeito que não quer se recuperar, que o Estado está fazendo tudo para ele se recuperar, ele não se recupera. Então, é algo bastante esquizofrênico, assim, é algo que a gente percebe. Esses discursos de todas essas instâncias que vão atuar em cima do suspeito do crime, eles não dialogam. São coisas, são compartimentos completamente individualizados e que não querem dialogar. Tá certo, então. Esse assunto renderia muito debate, mas, infelizmente, a gente precisa terminar. Gostaria que você, Pedro, primeiro, depois a professora, deixasse as considerações finais sobre a segurança pública. Desmilitarizar seria uma saída? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Sim, acho que nós devemos caminhar no sentido de pressionar os poderes públicos, eu disse que não acredito numa mudança de cima para baixo, mas de baixo para cima, no sentido de produzir-se uma nova estrutura policial. Essa que possa ter um ciclo de polícia completo, que é aquela parte, desde a ostensividade até o início da polícia judiciária, isso como a gente vê em outras partes do mundo, aquela polícia fardada e a polícia que investiga, é a mesma polícia, não são duas polícias, que possam operar com base territoriais que não permitam que elas disputem, porque o problema não é só compartimentação, é disputa e concorrência entre as próprias polícias. E assim possamos, juntamente com a polícia científica e pensar efetivamente o papel das guardas municipais, a professora Clara muito bem lembrou, podemos caminhar para uma modernização, profissionalização e, porque a polícia, do jeito que está, nós não temos, nós teremos um impasse e uma dificuldade muito grande para a realização da democracia brasileira. E a sua visão, professora? Eu compartilho de tudo aquilo que o professor Pedro falou e, realmente, a desmilitarização, esse debate sobre a necessidade de desmilitarização é um primeiro passo, é um passo importante e devemos caminhar nesse sentido. Com certeza, eu acredito que é a única forma de termos realmente, ou pelo menos tentarmos efetivar o Estado Democrático de Direito que iniciou esse nosso debate. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Plural. Plural de hoje termina aqui. Para rever este e outros programas, acesse o nosso site e acompanhe também a UFPR TV pelas redes sociais. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho